Nós estamos falando da grande participação do Salto e a gente quer agradecer pelo esposo de ser mandado aí pra gente. Mas não, não, todo o pessoal que veio e conferir, claro, foi tentar chegar aqui, então isso é importante, porque cada um de vocês aqui vai falar que tem uma cena chamada do Evergrande, e cada um de vocês tem uma grande diferença entre eles. O primeiro pessoal se pronuncia sobre o Evergrande, fala da Evergrande que é tomada do sistema. A liberdade que nós temos é uma liberdade autoricada que possa ter o sistema. Ou seja, a gente tem uma liberdade até quando a elite, o Estado, o problema que a gente tem essa questão de ter o Estado, o sistema, quando a gente vai sofrer, vai se conseguir essa repressão social, repressão da polícia, repressão do Estado. A sua liberdade, o grupo da verdadeira liberdade. Seja ahead! Seja ahead! Saigaemin Movement Seja à dire alienação Seja à diresomething e-mês Seja à direção Para você Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou É uma mentira que vem voltando nas esforas pra manter o muito uso do que certos e patriarcas aí dessa porra de mata. Foda-se nacionalismo. Não temos independência. Interessante. 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 Aczein. Aplausos Aplausos Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Muito obrigado aos cinco filhos que nos ajudaram. Obrigado, homem. Olha só, Bob, veja o que está acontecendo. O Robertão vai ser normal, mas o problema está morrendo. Os grandes culpados, que não somos nós mesmos, que não fazemos nada para o mundo. Então, às vezes, só falamos, escrevemos outras coisas, mas às vezes, não é um prazo, tem isso que nós estamos falando aqui. Mas a gente não pode, não. Pode só colocar e ver o que está acontecendo. Oh! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.